Você gostou do meu carro novo? Gostei, bonitão Obrigado, você também tá Obrigado Quer conversar dando uns spoilers da surpresa? Não Vira aqui Espera, até eu perdi agora Vai, vai reto Vira a direita Agora eu me encontrei, me localizei Vai esperar aqui de fora, viu? Tá Ali, Ana Rosa Vamos lá pegar seu presente Espera, chat, eu vou ter que deixar Nossa Agora vocês vão ver o que é Esse óculos feio e horroroso aqui Tchau 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 Obrigado. Não, pode ir, tá de boa. Fechou? Tá cá, que tá por aí? Ah, vou ver aqui, eu tô num momento amoroso, se é que você me entende. Olha, eu tô por aqui. Tá? Obrigado, Didi, beijo. Você tá longe? Tá, tô preparado. Vou te dar duas opções. Isso vai ser uma facada, eu tenho certeza que isso vai ser uma facada. Psss, pera, pera, não, não vou dar facada não. Aqui ó, vou te dar duas opções. O que você quiser, ou presente. Dessa caixa. Caralho! O que eu quiser? Uhum. Ou o presente que tá dentro da caixa? É. Porra, esse presente dentro da caixa tem que ser muito pica, né? Carro aqui. O que eu quiser, ou o presente dentro da caixa. Você sabe que eu posso querer muita coisa, né? Uhum. É isso? É o que você quiser, ou o presente aqui na caixa? Se você falar tipo assim, ah, se você escolher aquilo, é o que eu quis. Você tem que ir, porque é presente. Uhum. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Só não esquece que eu estou desempregado, ok? Tá bom, tá bom. Qualquer coisa que eu quiser. Uhum. Que tiver o meu alcance. Dito isso, eu quero o presente que tá dentro da caixa. Ok. Você quer o presente que tá dentro da caixa? Uhum. 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 Vou te passar aqui, pera. Uhum. 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 Cadê? Cadê a muda? Toma. Esse é o presente. Uhum. 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 Nem acredito Vou tomar água aqui, tanto que eu tô nervoso Gostou do presente? Eu escolhi com muito carinho, viu? Eu fiquei um tempão lá pra escolher Nossa Mickey Eu sempre gostei dessa marca O óculos do Tô Duro Curtiu, curtiu? Nossa Não consigo nem me segurar aqui de emoção Como que por um minuto eu pensei em não escolher a caixa É, foi escolha a sua Que bom que você gostou então do presente Posso te dar um beijo? Pode, pode E o seu? O surpresa que você tem pra mim Tá, vamos lá Vou te mostrar a surpresa Ok Tá trancado Tá, não Vem pro lado aqui Ui Não tá dando? Não Ué Ah, beleza Pera aí Peraí Tenta entrar tu na pilota Pronto, pera Oxi, eu não tô conseguindo ir pular não, viu? Não tá conseguindo pular? Não Ixi Você tá conseguindo? Não Ih, seu carro não tá nem saindo pro lugar Mas é porque você não tem a chave, né? Ah, é verdade Nossa Mosque Esqueça o que eu falei Caraca, será que... Calma, mocha Sai de pé Mas eu dei seat, ó Seat 2 Será que é junto? Não Fiz certo Escrevi certo Agora foi A porta tava emperrada É, o carro tá de pirraço Ó Em desespero É, o carro tá de pirraço E aí